E aí galera, mais um vídeo aí, vamos falar hoje sobre isso aqui, a gravação está um pouquinho diferente aqui, quem não viu ainda a nossa live lá no canal, dá uma olhadinha lá, estou aproveitando o setup da live, e nós vamos aqui falar sobre o conector de torção, vou mostrar um pouquinho sobre a aplicação dele aí, beleza galera, bora para mais um vídeo, até depois da vinheta. E esse vídeo galera, vamos conversando um pouquinho com vocês, não só sobre o conector de torção, vou deixar enquanto estiver falando aqui, algumas imagens passando de instalações de chuveiro, eu tenho utilizado bastante esse, esse conector de torção, em instalações para chuveiro, para tomada também, bastante mais em chuveiros aí, e aí eu tenho gostado, tenho achado bastante legal esse conector, indico aí o pessoal usar, você que é eletricista aí, use esse conector de torção, Eu também uso o vago? Sim, eu gosto do vago? Também gosto, porém o preço dele ainda não é muito acessível, já o conector de torção é ridículo de tão barato, e ganha da fita isolante com certeza. Mas, a instalação de chuveiro, eu tenho gostado dele, pela praticidade que ele tem dado, não ocupa espaço quase dentro da caixinha 4x2, e principalmente, a diferença dele por vago. Vamos aí botar a realidade, nem sempre a gente consegue colocar um chuveiro, a conexão dentro da caixa 4x2, às vezes a conexão fica assim, em cima nós temos o tubo passando ali, que vem do chuveiro, vai ter o encanamento, e acaba que a instalação fica, a emenda fica ali no meio entre eles. Antigamente eu utilizava aqueles, aqueles, aqueles conectores de louça, né, aqueles sandal de louça, por que que eu deixei aquilo, não estou começando a não usar mais eles, desde que eu comecei a usar o torção, né, eu comecei a observar aí, né, a questão de manutenção, você não precisa dar reaperto, e não oxida, porque aquele conector sandal de louça, né, ele por dentro, a conexão metálica, acaba oxidando, né, e você tem que dar reaperto, mas muitas vezes você não consegue reapertar, porque está muito ferrujado, e isso aí gera um retorno, uma manutenção. E aí, o torção já não, eu gostei bastante do conector torção, tenho usado ele aí, e já que a gente falou de chuveiro, mas está lá, um chuveiro bem legal, que eu tenho visto bastante pessoal, que está lá, que eu até mostrei já no canal aí, é o, é o, aquele da Lorenzetti, o Advanced, né, esse chuveiro tem sido campeão aí, é, algumas pessoas andam falando de problemas que andaram tendo com esse chuveiro, né, só que acontece, esse tipo de chuveiro, gente, não só ele como outra, outros modelos, né, ele tem bastante centra, bastante lenta, bastante água ali, né, e aí tem que falar, porque é muita água para ele aquecer, acaba forçando, então, só que ele tem toda uma questão da pressão da água, por isso, por isso que é um profissional que deve fazer, porque tem toda a questão de lá, pressão da água, o local ali que está sendo instalado, e principalmente a elétrica, o chuveiro daquele, né, o básico, daquele Advanced, o mais simples, ele é 5.500 watts, 5.500 watts, você precisa de um disjuntor de 50 amperes, pelo menos, e um fio de 10 milímetros, e a maioria das instalações aí que você vai, se você der sorte, tem 6 milímetros lá, a maioria aí é 4, né, milímetros aí, mais ou menos, já veio até com 2,5, mas é com 2,5, quando dá realmente que ele derrete tudo, quando chamam, a instalação tem 2,5, porque te chama, porque derreteu tudo já, quase pegou fogo, mas aí deve aquele chuveiro, pode dar problema? Pode, se for instalado de forma incorreta, tem que ser feito um estudo, como você vai colocar o chuveiro ali, certo? Principalmente a elétrica tem que estar adequada, não tem jeitinho, tem que ser adequada, né, mas caso você não tenha, não tem jeito, aquilo que eu falo é a realidade, você só deve usar até o nível 2, né, que ele tem o frio, aí você tem o 1, o 2 e o 3, né, só use até o 2, não passe do 2, não use o 3, porque o 3 vai derreter tudo, vai dar um problema, você vai ter uma dor de cabeça enorme, se você quiser usar o 3, você vai ter que trocar o cabeamento aí pior, né, tem casos aí que nem o padrão é 50 amperes, então, às vezes desarma o padrão até, eu já vi casos aí de desarmar o padrão, porque nem o padrão é 50 amperes, então como é que você vai usar um chuveiro de 50 amperes? Então é isso aí, então a instalação deve ser feita aí de forma correta, pensada de forma correta aí, ou quem sabe fazer, e ó, deixar pra vocês aí que eu gostei, tô gostando bastante de usar o torção, vou trazer um vídeo depois aí, já lembrei falando sobre os conectores da vago, mas é aquilo que eu falei, a questão da vago é o preço, se a vago conseguir melhorar os seus preços, ela vai sim aumentar e vai ficar mais competitivo dentro do mercado, é o que faz as pessoas acabarem não utilizando, é o preço, e claro, tem a falta de conhecimento também, é uma coisa que eu descobri aqui na minha região, que nem o torção o pessoal às vezes usa, o pessoal aqui usa muito fitos isolante ainda, mas é uma das coisas que eu tô trazendo aí, oferecendo de qualidade pro cliente, e sempre mostrar, porque se você só fizer e não mostrar, ele não vai ver, porque isso aqui vai tá dentro da caixinha lá, ele não vai ver, tem que mostrar que o serviço é diferenciado, você que faz um serviço diferenciado, mostra ao seu cliente que você usa, você usa um conector, você usa terminais, beleza? Isso aí galera, então você que tá gostando, gosta dos nossos vídeos aí, se inscreve aí no canal, deixa o like aí, compartilha o vídeo, e deixa uns comentários aí, se o vídeo for um vídeo mais de bate-papo, tem uma galera que não gosta, e diz que já tá falando, falando, pessoal, se você só quer o vídeo mostrando alguma coisa, então é porque você não quer aprender, você quer só fazer, você saber fazer, e aprender a colocar ali é uma coisa, você saber fazer ali é uma coisa, agora você aprender é diferente, procure sempre aprender, e não somente colocar, ah, como é que põe os caras pra pesquisa lá, como põe um chuveiro lá, e pronto, ele acha que todo chuveiro é igual, você botar um chuveirinho daquele pequenininho, também é igual você botar um advanced, você colocar um chuveiro daquele grandão, você colocar uma super ducha, não é tudo igual, se você quer aprender, você tem que estudar, você tem que ouvir, não só ver como faz, né? Você tem que, hoje em dia, principalmente hoje em dia, que nós temos muitas normas, beleza galera? Então fica o recado aí, falou? Um abraço pra todo mundo aí, e até o próximo vídeo. Fui! Fui!